Agora eu vou fazer uma mágica de verdade Eu quero ver você fazer mágica Eu sou o maior mágico do planeta Você é o que? Magico? Magico? Eita Eu só preciso lembrar de uma coisa O que? A palavra mágica me fugiu Esqueci a palavra mágica Você lembrou? Eles já lembraram de um ali A gente vai falar junto essa palavra mágica, tá bom? Presta atenção, a gente vai falar a palavra Tá bom? Preparados? No mês, hein? Vai lá Um, dois, três Abracadabra! Acabou o ruculíca! O que foi? Ele falou que fez vacabrapa Aonde? Aonde? Ficava vacabrapa Não, eu falei abracadabra Abracadabra não é vacabrapa Não, abracadabra é abracadabra Essa palavra me abete Eu sei, eu sei, eu sei Alacazã Eu quero ver tudo Um, dois, três e... Alacazã! Aonde, comigo? Aonde o que? O carizão, ele falou alacazã Não, não é isso não Eu falei alacazã, todo mundo falou alacazã Alacazã não é alacazã? Não Essa daí me faz procurar alguma coisa Ok Alguém sabe outra palavra mágica? Tem que outra, eu sei o que eu sei A outra é mais ou menos assim. A gente vai falar junto. Um, dois, três. Cinco salabim! Me dá, abacatinho, tia. Me dá o quê? Eu estou com fome. Cinco salabim. Não falei cinco salabim, eu falei. Cinco salabim. Ele falou cinco salabim. Cinco salabim. Cinco salabim, não. Essa é a palavra mágica que a fome. Ah, lembrei, lembrei. Ok, tá bom. É a minha palavra mágica. Quatro. Um, dois, três. Óculos, porcos! Óculos nos porcos? Não, isso é absurdo. Óculos, porcos. Não é óculos nos porcos. Ah! Alá! Alguém! Eu vim passando uma magra brava. E ela falou algo mais grande assim, ó. Óculos! 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 Tá! Óculos! É! Então aí? É real! E tem aí pra gente uns salabim? É professora? Não tem salabim, não. Eu sei lá Não tem salabim. A abracadabra não é abacabra, a lati salabi não é sinisalabi, a alacadã não é ó e altadã, o óculos, o óculos não é óculos de boro. A palavra mágica é difícil de dizer, mas se você treinar, ele é capaz de aprender. E agora eu farei uma palavra mágica, uma mágica real. Eu preciso de um voluntário. Quem pode me ajudar é onię tendo bem. Vem, vem você aí no canto, vem cá, só me viram aqui, ó, isso, esse é caminho, ó, que é certo? Demagar, pé por pé, isso, agora vai lá, vai chegando, não se empresta, porque é que eu estou vendo por hora a hoje. Aê, chegou! Aê! Beleza, mano, coloca aí. Beleza, mano, coloca aí, né, você está errando a mão, cara? Vai! Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Tudo bem com você? Aê, aê, qual é o seu nome? Matheus. O Matheus agora será o mágico completo. Fica aqui, Matheus, olha lá frente, agora tem tempo, tem tempo, tem tempo, olha lá frente. Não se ameixa, Matheus, eu vou pegar aqui um aparelho mágico para o Matheus. Matheus, uma varinha mágica. Segura, Matheus, agora não fiz, sim, pessoal, nós vamos fazer uma mágica. Matheus, não vai me lembrar, hein? Fala, canal, segura aqui, sim, de novo, tá, Matheus? Agora, pessoal, segura, sim, de novo, Matheus. Matheus, que aí, Matheus, só me dito. Vai dar certo, vai dar certo. Achei, essa daqui é boa. Segura, Matheus. Agora, esse link, pessoal. Eita. Tá gostada, é? Não, meu Sérgio. Peraí, Matheus. Essa, Matheus, segura, Matheus. Ai, Matheus. Ai, Matheus. Matheus, segura, Matheus. Ai, Matheus. Peraí, Matheus. Eu vou ver se eu acho uma boa. Olha, essa aqui é segura, né, pessoal? Matheus, fica parado, Matheus. Agora vai dar certo. Matheus. Achou bem a minha cabeça aqui, ele. Peraí, eu vou achar uma boa. Achei. Segura, Matheus. Agora, Matheus. Agora, Matheus. Ai, eu vou ver se eu não sei mesmo. Segura, Matheus. 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 Eita, Matheus. Matheus. Deu certo, deu certo. Cuíca. O quê? Matadinha. Oi. Não tem mais, mas é mais. Não tem mais? E agora? O que a gente faz? Vou fazer uma mais. Vou tentar fazer uma mais. Fica aqui, Matheus. Olha como pessoas. Segura, minha cara, que eu vou laçar a cabeça. Agora. A palavra mágica é? Alcacadabra. Aí vai aparecer agora que a gente vai fazer esse momento. Matheus, você fez isso. Olha, eu vou usar essa mesmo agora. Abaixo, Matheus, abaixo. Olha, é o seguinte. Ele vai aparecer para esse lado. Para você para o outro. Vai ficar certo, Matheus. Vai ficar certo, Matheus. Eu vou fazer um bicho, vai fazer um bicho. Ah, Matheus. Matheus, vem cá. Fica aqui, ó. Levanta, Matheus. Levanta. O Matheus é bicho. Vai ficar certo, Matheus. O Matheus vai te ajudar. Pessoal, não vai ficar certo. O seu Matheus não tem que ajudar. Ele resolveu fazer exercício físico. Ah, Matheus, você inventa cada coisa. Matheus, vem cá. Vá, Matheus, vá, Matheus. Aê. Vá, Matheus, vem cá. Vá, Matheus, tá cheio. Pode voltar pra lá. A bracadabra não é abacadabra. Sim salabim não é sim salabim. A lacazã não é óleo. O casão é óleo, os pocos não é óleo no fogo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma